Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amado irmão e irmã, feliz Natal para você e sua família. É com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para a missa do dia de Natal. Como você já deve ter percebido, nós temos quatro formulários, tanto para a véspera de Natal como para o dia, quando nós juntamos todos. E, como é costume, você me traga os textos principais de domingo, portanto, esta semana, ao meio-dia, sempre vão sair os textos da missa do dia de Natal. E nós temos uma programação diferente aqui no canal, tá bom? Às três horas da tarde, vai sair justamente a missa da noite, que é aquela que nós celebramos já na noite do sábado, tá certo? Então, fica atento a essa questão para que você possa ficar bem por dentro de toda a programação que nós vamos ter especial de Natal aqui no canal, tá bom? Então, vamos começar. Na primeira leitura deste domingo, ela se encontra lá em Isaías, capítulo 52, versículos de 7 a 10, que diz assim, Como são belos, anunciando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião, reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra vão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos entender melhor o contexto dessa leitura, para a gente poder perceber a riqueza e a ligação que temos com o Natal. O livro do profeta Isaías pode ser dividido em três partes, tá bom? A primeira parte, lá nos primeiros capítulos, ela trabalha com o mundo antes do exílio babilônico. A segunda parte, o retorno do povo para o exílio. E a terceira parte é o pós-exílio. Esse texto que aparece para nós aqui é o texto do retorno do exílio, tá certo? Então o povo já está lá começando a perceber esse retorno, embora ainda estando exilados. E o profeta Isaías vem com toda uma visão de consolação e de ânimo e de esperança para aquele povo. Vamos perceber esses traços aqui? Em primeiro lugar, no versículo 7 fala, né? Como são belos, andando sobre os montes, sobre as montanhas, os pés de quem anuncia, e está pregando a paz, e diz a Sião. Sião é o nome da montanha a qual Jerusalém está construída. Reina teu Deus. Você talvez não entenda por que isso é importante. Vamos lá entender melhor a situação. O que foi o exílio da Babilônia? Ali, por volta do ano 600 a.C., o Império Babilônico invade, destrói o Reino de Judá. O Reino de Judá tinha como capital a cidade de Jerusalém, a qual estava construída por cima do Monte de Sião. Uma vez que a cidade foi destruída, e especialmente o Templo de Jerusalém foi destruído, ele, que era o centro da atividade cultural e religiosa da época, a grande compreensão era que Deus não estava mais reinando sobre Jerusalém. E agora o povo que está lá, já há alguns anos, exilado na Babilônia, porque o Império leva muitas pessoas daquela região para a Babilônia, eles agora começam a reconhecer como são belos aqueles que estão anunciando sobre as montanhas e dizendo a Sião, reina teu Deus. Ou seja, Sião, Deus vai voltar a reinar. Jerusalém, se até então a grande compreensão é que Deus te abandonou, que Deus te deixou de lado, ele agora volta a reinar. É isso o contexto que o profeta Isaías está dizendo. E aí ele começa a dizer, Eu te faço até um convite a pensar um pouco sobre isso. Imagina agora, o povo que estava lá na Babilônia, eles começam a caminhar retornando para Sião. Imagina agora, os seguranças que estão nas muralhas começando a ver o povo retornando. E não é absurdo você começar a pensar que o povo retorna cantando salmos, louvando a Deus, louvando porque estão retornando de fato agora para Sião, onde é a casa do Senhor, onde estava o templo do Senhor. E aí o versículo 9, o profeta vai dizer, Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo. Ó ruínas de Jerusalém. Porque a cidade estava destruída. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. Ou seja, o Senhor consolou e ouviu as preces daquele povo que estava exilado. O Senhor sentiu a dor, viu as lágrimas, e consola esse povo e o resgata. Resgata a cidade de Jerusalém. E aí, por fim, o profeta ainda vai dizer que os confins da terra vão viver a salvação. Ou seja, todos os povos vão ver essa notícia se espalhando. Do Deus que resgatou o seu povo, do Deus que salvou o seu povo. Mas aí você pode se perguntar, o que é que isso tem a ver com o Natal? O que é que isso tem a ver com a nossa celebração? Como entender esse contexto? Ora, eu não vou falar do Evangelho de João, porque vai vir um vídeo aí pela frente, mas eu vou falar o que é que o evangelista Mateus acaba utilizando de Isaías. Aproveitando que eu estou falando de Mateus, só lembrando para vocês, nesse dia 25 de dezembro, acaba o valor promocional do curso do Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Por apenas R$ 250,00, ou 12 vezes de R$ 24,90, você vai ter acesso a um curso completo do Evangelho de Mateus. Corre! O link está aqui na descrição, no início do vídeo. Vale muito a pena você participar, tá bom? Mas o que é que o Mateus percebe em Isaías? Eu vou te explicar agora. O exílio babilônico, para Mateus, é similar ao império romano que estava liderando aquela região, mas também ao império do mal, ao império do pecado, ao império das desgraças, tudo aquilo que tem afringido a humanidade. E ele sempre percebe em Cristo aquele que nos liberta, literalmente, deste grande exílio. olhar para o Natal do Senhor é ver que a trindade, a trindade de amor, deseja, então, se encarnar na pessoa do Filho Jesus. Jesus, que é Deus, se encarna na humanidade para poder, de fato, dizer Deus está reinando. Deus escuta as nossas preces. Nós não estamos caminhando sozinhos. Uma vez eu assisti um filme, Amados Irmãos e Irmãs, do Êxodo, e a última cena do filme mostrava a imagem de uma criança Deus caminhando com o povo. Era uma estratégia que o diretor teve para poder dizer que é Deus que caminha com o seu povo. Ora, Deus sempre caminhou com o povo de Israel. O Antigo Testamento está isso bem claro. Mas sabe como se, aspas, Deus não se conformou de apenas caminhar de modo espiritual? Ele quis, de fato, que nós tocássemos em sua carne. Que nós sentíssemos o seu pé pisar o nosso chão. Eis a encarnação do verbo. Deus se encarna para poder dizer a nós que somos a Nova Jerusalém. O Senhor consola. O Senhor resgata. O Senhor reina. Eis a alegria do Natal. O mundo pode estar cheio de desgraça, mas Deus está conosco. Ele não nos deixa. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos abandonou. Ele escutou as nossas preces. Por isso, desejo para você, mais uma vez, um feliz e abençoado Natal para você e para a sua família. Que Deus te abençoe.